salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai arrancar o famoso bujão marmita marmitex mas o que que tem neguinho é bujão tá bom bujão marmita sabe outro nome vento vento e aí que a marmita para a galera ver o tamanho do trem jogada ata aqui pega aí neguinho na mão e nem pegar a famosa marmita famoso bujão aí que o tamanho da barbota o tamanho da bobota aqui ó o跟我 sector de berrante a jemand aqui a uma mídia paparca bafo bagulho nr vístima é bafo de tudo de fute bafo de tudo de fute o pobre se tiver chance camiseta Cheiro de espermatozoide da pega Pera aí rapaziada Mano Teve gente que gostou e teve gente que não gostou das rodas Mas particularmente eu gostei Ficou um negócio diferente que ninguém tem É um chumbo meio que grafite Meio que polido, meio que tudo E o Cauê tá aqui Mecânico de caminhão agora Mano, tô fazendo escapamento, por isso que eu tô deitado Você não quer corrigar um outro no colo E a oficina tá em reforma Aí que você vê Eu ia falar, aí que você vê 300 Eu ia falar, aí que você vê 300, da hora Olha que você vê mil top rapaziada Zera Acabamos de dar uma lavada nela aqui Top, vamos mostrar o que a gente tá fazendo Vamos deitar no chão aqui então Tô no chão, hoje eu tava lavando ali a oficina Tô até de chinelo hoje, olha aqui Chinelão no pé Chega ó, fiz um Y aqui ó O Y O Y Fez um Y aqui Fez um Y Aí eu vou cortar ele aqui agora Aqui ó Como que é que você tem um corte? Vou cortar aqui ó Obrigado? Aí eu pôr o Y ali ó Olha lá rapaziada ó Você tá encaixado? Aqui ó Ah encaixou, legal já Você não entra aí Vou colocar um toco de cana aqui Um toco de ferro Que vai engatar a sonda lambida A sonda lambida aqui rapaziada Aí vai ter uma curva Aí vai ter esse cone Aí depois vai ter outra curva E vai virar um GRS Ah, igual o GRS Já tava com o GRS né Aí vai continuar aquela outra parte Que tá aí com o GRS É, vai continuar do mesmo jeito que tava antes Só que sem o Marmitex Com o John Zex Certo? E minha corrente aqui Vamos ver se precisa esticar Acho que tá boa a corrente aqui né Aqui Isso aí Isso aí rapaziada ó E olha Olha quem tá aqui no chão aqui ó Ali tá a MT Ó Ele tá aqui o motor de Hornet Motor de Hornet Eu não sei onde que eu ensoco ele E o peguinha aí Você quer fazer um peguinha? Então? Fiquei sabendo Demorou, demorou MT-07 versus CB1000 Lá no Chutoyama Uma MT-07 rema piada meu Versus CB1000 original Lá no Chutoyama Então já passa um fio Passa um alô pro Chutoyama aí Pra ver se ele deixa Liberar nóis sábado Libera pra nóis aí Final de semana Final de semana, sabadeira Pra nóis E aí ô Japonegui O que tá achando da moto? Fica top? Ficou boa Boa né? Fala pra galera que a moto Cortava 188 de quarta E agora? Deu 200 e não cortou Quarta marcha viu galera Quarta marcha Deu 200 e não cortou mano Não cortou Mano a moto ficou top hein Ó Seis Seis marcha né Seis marcha e o bagulho E não cortou a quarta mano Ele tentou cortar aí Mas não cortou não Chegou no final da Da reta A Márcia que a MT vai ganhar Do CB1000 em Em curta distância É perigoso ganhar de tudo né Pensou? A CB1000 cortando 250 por hora E a Lazaren Olha o tamanho da bobota aí, ó. Limpou. Lavou, tá novo. Rapaz, quero ver o barulho que ela fazia. A gente vai fazer um barulho lá. Esse daí já é a parte que você vai colocar ali, já no... No Y. No Y? Esse aí vai no Y? É. Rapaziada, ó. Vídeo, ele vai escapar, vem nem na cabeça, né? Acerdar na cabeça não dá nada, né? Pô, um gelo, o sarro, vamos ver se tá acertando o tanque da CVV. Vixe Maria, pelo amor de Deus. Rapaz, do céu, tá muito perigoso subir o meu aqui. No meio, olha aqui. Um torna aqui, uma fresa ali, outro torna aqui. E as vezes no meio. Misericórdia, mano. Ah, rapaziada, esqueci de falar pra vocês, mas acho que vocês perceberam, né? Que eu troquei o pneu, ó. Coloquei aí uns Percorsa Rosto 2 na frente, é... Traseiro. E uns Percorsa Rosto 2 na dianteira também. Certo? Só que eu coloquei, como a gente é titanzeiro, né, meu? É, rapaziada. A titã, a titã saiu de mim, mas o titanzeiro não sai de dentro, né, meu? Como que é? A titã saiu de mim, mas eu não saio da titã. Entendeu? Então, rapaziada, ó. Vai xingar, não é que fica sabendo disso, ó. Pra quem não sabe, o pneu dianteiro, ele é 120, 70, 17. Como eu sou titanzeiro, eu coloquei um 110, 70, 17, mano. É pra ver aqui que tá mais fino. É bem mais fininho o pneu, tá vendo? Coloquei 110. Tem que pegar ele assim o ângulo que eu fui salvear. É. Ó, aqui é assim. Olha lá. Olha lá, ó. É pneu de titanzeiro, mano. Você acha que é louco? Olha lá, ó. Pneuzinho de titã, velho. 70. É 110, 70, 17. O original é 120, 70, 17. Ele é um pouquinho mais fino. É, esse aqui é o pneu da ninjinha. E esse aqui é o original dela mesmo. Só que é um Rosso 2 aí. Top pneuzinho, ó. Filé do Boi. Zé, hein? Nem sujou o pneu ainda. Rapaziada, vou dar uma pausada aqui pra eu ir montar aqui o escapamento. Ó. Vai ficar aqui, ó. Ah, vai colocar assim. Vamos mostrar ali como é que é a técnica de pausada. Ó, vai. Vamos mostrar ali, rapaziada. Que barulho é esse aqui? Esse aqui é um segredo automobilístico. É. Isso só pra sair nos vídeos bonitos, ó. Vamos ver o que vai aprontar ali, rapaziada, ó. Olha, um homem visível trabalhando aqui. O que que tá acontecendo? Aqui. O que você tá aprontando, homem? Ah, entendi a Ténica. A Ténica. Essa é a Ténica. Fecha um pouquinho mais. É, porque o bagulho tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá aqui. Soltei só até aqui, porque agora eu vou cortar, né? Aham. Essa é a Ténica, né? A Ténica. Olha lá. Fechou. Vamos mostrar aí, ó. Aí, a Ténica. Aqui, ó. Sol de pau. Então, é, pra não ficar um vídeo muito grande, já volto aqui. Rapaziada, esse cara quer deixar o vídeo com meia hora de vídeo aqui, mano. Daqui a pouco nem tô xingando eu. Depois, põe no time-lapse lá. É, então vai. Ele vai cortar certinho a bobota aí. Vai cortar aí. E pau. É isso aí, rapaziada. Então, eu vou dar uma pausada aqui, eu já volto no que estiver pronto. Beleza? Rapaziada, tá finalizada ali. Mano, o bagulho ficou louco, velho. Ficou louco demais, rapaziada. Ficou louco demais, ó. Vou dar uma olhada aqui, pra não arrancar aqui. Vou mostrar pra vocês. Mostra como que ficou pra galera aí, ó. Ó, dá pra ver aí? Dá. Tá sombrio, né? Tá sombrio, ó. Tá sombrio. Tirou ele no enorme inteiro, olha como ficou. Olha só a gente pra ligar na sua obra, tá ligando, ó. Direto, né? Diretão. Eu vou ligar primeiro pra vocês, sem a ponteira. Eu vou ligar diretão. Depois eu vou colocar a ponteira, pra você ver o tanto que essa ponteira funciona. Tem bastante gente falando isso aqui. Tá parecendo... Ah, falando que é... É... Sei lá, falando que ficou feio, tipo... Tipo, ficou baiano, ficou não sei o quê, ficou não sei o quê, entendeu? Um monte de gente reclamando. Então, eu vou mostrar pra vocês que funciona a ponteira da GRS feita pra Titã, tá? Ela não é feita pra mil, ela é feita pra Titã. E eu vou passar no dinamômetro com essa ponteira, pra gente ver o que ela ganhou de potência. Deixa eu tirar aqui a... 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 aqui, trouxe o amortizador de direção e tal. Então agora a moto tem o amortizador de direção, certo? Vamos dar uma partidinha aqui. Só o cano. Agora eu vou colocar o GRS, ó. Fio, o bagulho é de verdade, o bagulho funciona. Agora vamos dar aquele rolê que todo mundo gosta, né? Deixa eu ali pegar o capsete. Ó, ó. Dá um semana aí, talvez, não mesmo, mas no próximo a gente tá lá no pauzinho pra fazer o remato. O amortizador de direção. O caralho, o caralho, o caralho. E aí eu me passo por cima. Recochou. Agora sim dá o escapamento de verdade, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui é GRS, tio. Aqui é GRS. Aqui é GRS, moleque. Então, esse é o vídeo de hoje. Comenta que agora ficou o escape de homem, beleza? Nós até o próximo vídeo. Tchau, tchau.